Como ativar e também configurar a foto em movimento na câmera de alguns smartphones da Samsung? Eu vou mostrar essa dica no modelo Samsung A55. Alguns smartphones da marca tem essa opção, já outros modelos não contam com essa opção. O modelo A55 sim tem essa opção e eu vou mostrar para vocês como ativar. Você seleciona a opção câmera. Aqui ele não está ativado, quando você seleciona ele fala que está ativado e também indica aqui que eu ativei essa opção no modo foto na câmera do smartphone. Agora eu vou mostrar um pequeno teste para vocês. Vou tirar uma foto aqui em movimento com esse smartphone. Eu estou movimentando o smartphone e agora vou focar e vou tirar a foto. Agora eu vou selecionar aqui a foto e olha que legal, ele aparece essa opção foto em movimento. Essa foto que eu tirei anterior não tinha essa opção ativada, por isso que não aparece essa opção de foto em movimento. E quando você seleciona a opção ver foto em movimento, ele mostra aqui aproximadamente um vídeo de 3 segundos e mostra que eu mexi o celular um pouco antes de tirar a foto. Você também pode selecionar a opção editar e aqui na opção para você editar a foto tem a opção da foto em movimento, onde você consegue recortar o vídeo, se você quiser, ou definir outra imagem como imagem principal. Olha que legal, eu vou definir esta imagem como principal, você seleciona essa opção, depois seleciona a opção ok e aqui você seleciona a opção salvar. E agora eu vou mudar a foto, está definida essa foto, eu vou definir a outra que o celular está um pouco mais para o lado. E agora você consegue mudar a foto em movimento e definir outra foto como principal. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, nesse smartphone. Esta dica também funciona em alguns smartphones da marca que conta com essa opção. caso você queira comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, não esqueça do seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.